Música Boa tarde, direção perigosa pode resultar em suspensão da carteira de habitação dos motoristas e infratores. Lei seca fica mais rigorosa a partir desta quinta-feira. MP cobra da Prefeitura de Natal, da Urbana e da Caerne explicações sobre abandono do canal do Baldo. Reajuste de energia será de quase 15% para o Rio Grande do Norte. Câncer já é a principal causa de mortes em 10% das cidades brasileiras. Minha convidada hoje é a advogada Lígia Limeira, especialista em prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral. Uma das autoras do Manual das Eleições. Quinta-feira, 19 de abril de 2018, eu sou o Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. Música Todo mundo deseja um trânsito seguro, mas há quem pratique direção perigosa, quem cometa infrações graves e provoque acidentes gravíssimos. Esse tipo de motorista precisa ser afastado das ruas? A lei prevê a suspensão e caçação da carteira de motorista, mas nem sempre esse tipo de punição surta efeito. Veja na reportagem de Jackson Damasceno. É o medo de muitos motoristas brasileiros ter a carteira de habilitação suspensa ou caçada. Isso pode acontecer em algumas situações específicas. A CNH pode ser suspensa se dentro de um ano o condutor acumular 20 pontos relativos a infrações, ou se ele for reincidente ao cair na brite da lei seca, ou ainda se cometer uma infração gravíssima, como ultrapassar em local proibido, pilotar motos sem capacete ou dirigir alcoolizado. No caso da caçação, ela pode acontecer quando houver uma condenação criminal, depois de ser pego na brite da lei seca, ou se esta for a pena aplicada pelo juiz por qualquer outra infração. O problema é que aqui no Rio Grande do Norte, as punições são aplicadas, mas os condutores seguem dirigindo. A questão é a seguinte, quando um motorista tem a habilitação suspensa ou caçada, ele recebe uma notificação dando um prazo de 48 horas para que ele venha deixar o documento aqui no órgão. Mas isso não tem acontecido. Só para se ter uma ideia, atualmente o Rio Grande do Norte tem 10 mil carteiras de habilitação suspensas, mas somente 2 mil motoristas vieram até aqui. Carteiras caçadas atualmente são 100 e somente 10 condutores vieram deixar o documento. Nesse caso, o ideal realmente é intensificar a fiscalização. Havendo a fiscalização verificando que o condutor está dirigindo o suspenso ou caçado, ele tem a punição dele e aí seria realmente uma forma da gente conseguir que fosse feito o cumprimento de fato. O tempo de suspensão só começa a contar depois que o condutor entrega a habilitação no órgão. Portanto, não adianta tentar escapar. Cumprir a determinação não é só uma questão legal, mas de responsabilidade. Porque o cidadão que ele dirige com a carteira dele suspensa, ele não só está colocando ele em risco, como ele está colocando os condutores que estão na mesma via que ele. Ele, na verdade, seria, no caso, uma questão até de responsabilidade, ele vir e cumprir o prazo da suspensão que ele teve. O trânsito seguro é uma responsabilidade de todos, do motorista, do pedestre, também do passageiro, do carona. Todo mundo deve observar as normas e as leis de trânsito por uma questão de respeito, de civilidade, de cidadania. O que a gente não quer para si, não deve desejar para os outros. A lei deve ser dura para quem não a respeita. Vou falar em lei, chamada lei seca, fica mais rigorosa a partir desta quinta-feira. O motorista infrator que praticar os crimes de homicídio culposo, não intencional, ou de lesão corporal, natureza grave ou gravíssima, sob efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas, pode pegar de dois a cinco anos de prisão. Em caso de morte, a pena sobe para oito anos de reclusão. Isso sem falar da multa, hein? Que já é bastante salgada. Portanto, cuidado ao dirigir. Respeite a vida, a sua e a dos outros. Prepare o bolso. A energia vai ficar mais cara no Rio Grande do Norte. O reajuste será de quase 15%. O aumento, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, alcança 13 milhões de consumidores em cinco estados. Veja na reportagem de Filipe Peixoto. Máquina de cortar cabelo, luzes e ar-condicionado. Manter tudo funcionando pesa no orçamento desta barbearia, ainda mais em dias quentes. O estabelecimento fica na Grande Porto Alegre, em Canoas, uma das cidades onde a conta de luz ficará mais cara nos próximos dias. Em parte do Rio Grande do Sul, haverá um maior reajuste médio, mais de 20%. O menor aumento será em algumas cidades do Ceará. Distribuidoras de energia da Bahia, de Sergipe e do Rio Grande do Norte também vão subir as tarifas nesta semana. O reajuste nessas regiões, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, atinge quase 13 milhões de consumidores. As distribuidoras alegam que estão repassando aumento de custos, como os gastos com a compra de energia e encargos. O uso de usinas térmicas é um dos fatores que deixam a energia mais cara para o consumidor. Quando nós concentramos o consumo, ou seja, todas as pessoas têm o uso dos eletrodomésticos, equipamentos, indústrias, funcionando tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes nós somos obrigados a lançar a mão de termoelétricas para suprir essa demanda crescente de energia. Então, isso termina fazendo com que a energia se torne mais cara. Até o fim do ano, outras 47 distribuidoras de vários estados passarão pela revisão tarifária, que ocorre a cada quatro anos. Além disso, a ANEEL, que regula o setor, pode autorizar reajustes anuais, que variam para cada região. Veja a seguir. Câncer é a principal causa de mortes em 10% das cidades brasileiras. O Ministério Público cobra da Prefeitura de Natal e da CAERN explicações sobre o abandono no canal do Baldo. O RN acontece. Volta em instantes. Em pouco mais de uma década, o câncer será o responsável pela maioria das mortes no Brasil. Veja na reportagem de Gilberto Manioto. Um estudo constatou que o câncer já é a principal causa de morte em 10% dos municípios brasileiros. São cerca de 610 mil casos todos os anos. Os mais comuns são o câncer de próstata em homens e o de mama em mulheres. Mas o câncer que mais mata ainda é o de pulmão. Os dados mostram que a maior parte das cidades onde o câncer já é a principal causa de morte está localizada em regiões mais desenvolvidas, onde a expectativa de vida é maior. A longevidade, apesar de ser uma coisa boa, aumenta em 40% as chances de uma pessoa morrer de câncer. Este oncologista diz que é preciso fazer exames periódicos e não somente quando você sentir alguma dor. A gente tem que preparar o sistema para lidar com o envelhecimento da população. E as coisas principais do sistema de saúde para lidar com pessoas idosas é ter rastreamentos efetivos para câncer. Em pouco mais de uma década, o câncer será o responsável pela maioria dos óbitos no Brasil, ultrapassando a liderança que por muito tempo está com as doenças cardiovasculares e o aparelho circulatório. Para essas doenças, surgem novos e modernos medicamentos a cada ano, muito mais que para combater o câncer. Por isso, hábitos saudáveis são importantes. Não fumar, evitar bebidas alcoólicas e carnes vermelhas, defumadas e processadas em exagero, ingerir mais produtos integrais, peixes, frango e vegetais, além de fazer exercícios e controlar o peso. O diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura. E mais do que isso, o Brasil precisa se preparar para enfrentar esse problema no futuro, porque o aumento da mortalidade também está relacionada ao acesso ao tratamento. A pessoa consiga ir ao sistema de saúde, fazer a mamografia, fazer o exame de PSA, fazer o exame de colonoscopia e, caso seja diagnosticado com câncer, ser capaz de tratar aquele câncer quando ele está pequeno e a chance de cura é maior. Eleições de 2018. As contas do governo Robson Faria, referentes ao ano de 2016, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade. Isto é fato. Também é fato que as contas de qualquer governo sempre foram tratadas politicamente na base do faz de conta. Nenhum governo teve as contas rejeitadas no plenário da Assembleia Legislativa. O interesse momentâneo na votação das contas do governo Robson tem um componente eleitoral muito forte às vésperas das convenções partidárias. Segundo relatos oriundos da Casa Legislativa, parlamentares ligados ao PSDB e MDB defendem a apreciação dentro de 45 dias das contas do governador. A pressa causa estranheza. O PSDB ainda estuda caminhos para as eleições. Cogita apoiar o vice-governador Fábio Dantas, que se desgarrou de Robson. Os tucanos também são cortejados por Carlos Eduardo Alves e pelo atual governador Robson. O MDB deve ir de Carlos Eduardo, do PDT, e Robson Faria pretende disputar a reeleição. O caldo é esse. Alguém quer criar embaraço ao governador no instante em que ele articula a própria eleição, no caso, reeleição. O líder do governo na Assembleia de São Lisboa, do PSDB, do governador, espera uma análise técnica das contas, mas ele sabe, como poucos, que a análise da Assembleia Legislativa é sempre política. Se fosse técnica, o governador correria sério risco de impeachment, porque o relatório do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, é bastante duro e contundente. A meu ver, este é um dos últimos esforços para evitar a candidatura de reeleição de Robson Faria, pressionando e abrir mão da disputa e tumultuando o ambiente político para a composição de um palanque incerto. Os deputados que defendem a análise das contas agora deveriam ter sido diligentes, zelosos, logo que o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do governador no ano passado. Cabe agora perguntar, por que só agora, cara pálida? O Ministério Público do Rio Grande do Norte conseguiu na Justiça uma ordem para que a Prefeitura de Natal, a Urbana e a Caerne, cumpram suas respectivas obrigações de recuperar, despoluir e manter o canal do baldo. Moradores do entorno estão reclamando do mau cheiro, do acúmulo, do despejo de resíduos indevidos, dos esgotos e também o abandono das estruturas. Veja na reportagem de Jackson Namaceno. Às vezes a gente mora numa cidade há tanto tempo, passa por um lugar tantas vezes que nunca para para observar. Esta região do bairro de Lagoa Seca, ao lado do canal do baldo, tem história. Paulo lembra quando na década de 60, brincava por aqui ainda menino e vinha pegar água para levar para casa. Esse riacho junto com toda a bacia era onde nós pegarmos água, quando faltava água. Com o desenvolvimento, veio a poluição. Ela não é permanente, na verdade. Na maior parte do ano, o riacho é limpo. Mas em algumas épocas do ano, ligações clandestinas são detectadas, como esse esgoto filmado saindo da cidade da criança direto no canal. Você tem o mau cheiro, você tem as muriçocas, você tem todo o transtorno decorrente. A região é bastante adensada, são vários prédios bem altos, milhares de famílias aqui ao redor, mas que ainda mantém um pouco do seu valor histórico. Talvez por isso saia daqui uma grande parte das denúncias que chegam à ouvidoria do Ministério Público. É a população reconhecendo o seu valor de fiscalização, fazendo a sua parte. Nós temos alguns arquivos de ações que fizemos junto aos órgãos do setor. O Ministério Público sempre nos consegue dar uma boa resposta. Segundo a promotora Gilca da Mata, esta participação é essencial. Cada morador é um fiscal. Melhor que isso, porque neste caso tem sentimento envolvido. É uma área muito linda. A população agora está vindo muito caminhar. Só que reclama bastante. E se a gente olha, é um parque bonito, tem pontes, tem água. Então a gente tem que resgatar essa memória. Tem um lado muito importante cultural, histórico, paisagístico. A primeira ação relativa ao problema é ainda da década de 90. Em 2010, a Justiça deu sentença favorável. Esta semana, o Ministério Público conseguiu uma outra decisão judicial, que ordena a Urbana, a Prefeitura e a Caerne que despoluam a área e apresentem um projeto de manutenção. O juiz já concedeu 60 dias, tanto para a Urbana, quanto para o município, quanto para a Caerne, para adequarem, para resgatarem essa área para a população. Veja a seguir minha entrevista com a advogada Lígia Limeira, especialista em prestação de contas no Tribunal Regional Eleitoral. A gente volta em instantes. A prestação de contas durante e depois das eleições é uma das obrigações mais importantes de um processo eleitoral. Pré-candidatos e partidos já estão atentos aos procedimentos nessa área. Se não estão atentos, deveriam estar. Isso pode representar, por exemplo, a perda de mandato eletivo, os casos extremos. Minha convidada hoje aqui é a advogada Lígia Limeira, especialista em prestação de contas eleitorais. Boa tarde, doutora Lígia. Boa tarde, Diogenes. Diogenes é feliz demais por acontecer, no seu RN acontece. Olha que coisa, gostei do trocadilho. Prestação de contas, o que mudou tanto para as eleições desse ano? Diogenes, nós tivemos mudanças significativas, principalmente no âmbito do financiamento público de campanha. Vamos ter agora nessas eleições a maior movimentação que o Brasil já teve na área de financiamento público. Pois é. Eu me lembro bem que quando esse assunto foi levado à consideração, foi submetido ao Congresso Nacional, ele tem uma proposição de 3,6 bilhões de reais. E houve uma movimentação muito negativa da população a respeito disso. E isso aí encolheu para 1,7 bilhão, mas aí a gente não pode se esquecer do fundo partidário. E para tudo isso é preciso prestar contas. É, para tudo isso prestar contas. Não só do fundo que já existia os partidos, e agora não, só para a campanha, que é o fundo eleitoral. Só para a campanha. E assim, nós, agora no dia 30 de abril, está vencendo o prazo para que os partidos políticos, em todos os níveis de direção, prestem contas à justiça eleitoral. Essa prestação de contas não se confunde com a prestação de contas eleitoral, que só vai se dar após a eleição. Essa prestação de contas é anual e ela se dá a cada 30 de abril relativo ao ano imediatamente anterior, tal qual acontece conosco no âmbito da Receita Federal do Brasil. Interessante você dizer isso. Tem que dizer que os partidos vão prestar contas do fundo partidário, isso é uma coisa, mas terão que levar em conta o que vai ser distribuído com os candidatos, quando for chegar a hora, na questão do fundo eleitoral. São prestações de contas separadas, né? Separadas, são distintas. Há uma confusão muito grande, realmente, da pessoa leiga, porque a prestação de contas, para o partido político, ela tem dois momentos, a prestação de contas anual e a prestação de contas eleitoral, lá na frente, depois da eleição. Sendo que essa prestação de contas anual, ela está também envolvendo, né, tudo que foi, por exemplo, assumido na última campanha. Até as dívidas de campanha dos candidatos foram assumidas pelos partidos, elas têm que ser monitoradas pela justiça eleitoral e se dão, nesse momento, a prestação de contas anual. Nas eleições anteriores, nós tivemos várias prestações de contas no decorrer da eleição. Mudou alguma coisa para esse ano, para a eleição deste ano? Permanece, Diogo, permanece. Vai ter uma prestação de contas parcial, né? E vai continuar tendo aquele acompanhamento a cada 72 horas. Aquilo ali é o controle social sendo fortalecido. E no momento que a gente está atravessando o país, é bastante interessante, né? Porque, apesar de a crise trazer todo esse viés negativo, né, essa coisa toda que a gente está, mas é uma grande oportunidade de a gente trazer um ressignificado para o processo democrático, né? Para avançar, né? Para a cidadania, né? Assim, para realmente o eleitor trazer para si a responsabilidade pelo seu futuro, né? Assim, chega do Rio Grande do Norte, está no primeiro patamar de voto nulo, de abstenção de voto, né? Isso é uma coisa que repercute negativamente, né? Na nossa vida. Qual o poder e o alcance da fiscalização da justiça eleitoral? Porque muito se diz que não há fiscais suficientes, mas a participação do eleitor é importante nesse processo, né? Não, importantíssimo. E aí, eu adorei que você tocou nesse assunto pelo seguinte, um dos maiores orgulhos, assim, que eu ostento enquanto servidora da justiça eleitoral é realmente o aparato da fiscalização, né? Que está sendo construído, que eu já reputo até mais importante e mais significativo do que a própria urna eletrônica. Então, se tem muitos convênios com órgãos públicos e assim, se desenvolveu um aparato bastante significativo, né? Que vai trazer a possibilidade de nós termos um controle social muito efetivo. Agora, claro, dependendo da vontade do eleitor de auxiliar nesse processo de fiscalização. E há canais para isso? Inclusive um aplicativo? É, exatamente. Nós estamos tentando fechar agora um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que os universitários funcionem como auxiliares desse aparato de fiscalização, né? E desse suporte, né? Nós temos três juízes de fiscalização e assim, para que eles possam ajudar com o pardal. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo em seu celular. E uma vez, é tendo, obtendo imagens que venham realmente arredondar em listos eleitorais. Isso rapidamente, de hoje, vai direto, é um canal direto com o Ministério Público Federal, né? Que atua diretamente no TRE. E isso aí, com certeza, tendo indícios, assim, robustos, se transforma em ação. E pode, evidentemente, auxiliar bastante a construção desse processo, né? É via controle social. É necessário o envolvimento da população, da sociedade. Doutora Lígia, com relação às punições, às sanções, o que é que prevê a lei em caso de descumprimento da prestação de contas? É, no caso da prestação de contas, agora, né? De 30 de abril, que é a que está mais próxima, nós temos a suspensão do repasse do fundo partidário. Ora, o partido político hoje, principalmente no Brasil, onde existe realmente uma cultura de... Hoje, eu fiquei assustada com a quantidade de partidos em formação no Tribunal Superior Eleitoral, 73. Tem, se eu não me engano, 35? 35 em funcionamento, 73 em formação. Então, assim, eles são muitos... Todo mundo querendo um pedacinho desse dinheiro, né, doutora Lígia? Pois é, e eles precisando dos recursos, então é uma punição bastante severa. Por partir de que não presta a conta de ógenes, ele vai ter as contas julgadas não prestadas e incide na suspensão da anotação dele na Justiça Eleitoral. Significa que ele fica sem representatividade, sem autorização para funcionar naquele local. Tem que ser verificado, já a partir agora do dia 30, né? Do dia 30. Rapidinho, o nosso tempo está acabando, mas eu lhe pergunto, você, juntamente com o juiz Jarbas Vizer, são autores do Manual das Eleições. Teremos atualização para esse ano? Estamos, graças a Deus, assim, lutando, pelejando, porque, de hoje, diz, esse país, a quantidade de ações no Supremo, é um vai e vem, uma insegurança jurídica, mas estamos finalizando a atualização para o lançamento e, neste ano, eu não abro mão da sua presença. Está certo, mas eu tenho ido nos últimos tempos, né? Obrigado, Lígia Limeira, advogada, especialista em prestação de contas e é importante que as pessoas não deixem de olhar para essa obrigação, porque senão pode ficar sem o mandato conquistado nas outras, né? Exatamente, exatamente, eu que agradeço, Diógenes, a oportunidade. Isso aí, obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui, tenham todos uma boa tarde, acompanhem a programação da Bande Natal, a reprise do programa no portal nominuto.com. Eu volto amanhã, até lá. O RN Acontece vai ficando por aqui, tenham todos uma boa tarde, acompanhem a programação da Bande Natal. O RN Acontece vai ficando por aqui, tenham todos uma boa tarde, acompanhem a programação da Bande Natal.